E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Rapaziada, o negócio é o seguinte, vocês estão ligados que a Porsche tá de nova cor. Meu carro novo aqui do canal, a Porscheira Panameira. E, moleque, o bagulho tá causando. Rapaziada, aonde que passa, fica geral olhando, mano. Fica geral olhando. O carro, mano, tá um absurdo, assim. Tá muito chamativo. Eu confesso pra vocês que eu não achei que ele ia ficar chamativo do jeito que tá. A cor verde é uma cor muito bonita. Eu acho uma cor muito legal pra se colocar no carro, na moto. Principalmente quando é um carro, uma moto esportiva, né? E assim, na Panameira, mano, combinou demais, galera. Olha isso, mano. Olha como que combinou, né? O carro é fechado no Insufilm, Insufilmão preto. As rodas dele também são pretas, né? Ó, vamos ver se acende a lanterninha ali de trás. Não acende por causa que tá sol, mas, mano, combinou demais com o carro essa cor. Combinou muito, né? Tipo, ó, a parte de cima dele, ó, é toda preta, né? O teto aqui, ó. Isso aqui é um vidro, no caso, né? Também é preto pro lado de fora, ó. Lado de dentro, transparente e tal. Mas do lado de fora, não dá pra ver nada, mano. E o Insufilm também, eu não gosto de carro sem Insufilm. Já fui e coloquei esse aqui logo no começo, né? Esse Insufilm escurão, na Panameira. E, mano, na minha opinião, combina muito, né? Tipo, a Porsche combina demais nessa cor. Ainda mais com esse Insufilm, os detalhes da roda, retrovisor ali. O farol dela também é escuro, né? Original. Não foi mexido nada nesse farol. Farol original. Ele tem um tom escuro, né? Dá pra ver mesmo que tem um tom escuro. Porque, ó, essa parte aqui é tudo preta, né? Onde que não é preto é ali, ó. E como que pode, né, rapaziada? O negócio iluminar tanto, velho? Como que pode iluminar tanto assim, desse jeito? E eu gravei um vídeo mostrando a reação do pessoal na rua. Comigo passando com a Porsche Panameira desse jeito. E vocês gostaram muito desse vídeo. Inclusive, eu tava lendo os comentários. Pediram pra me fazer de novo. E assim, eu vou fazer um vídeo hoje que vai ser saindo com o carro aqui e mostrando pra vocês a reação do pessoal na rua. Mano, toda vez que eu saio com o carro é uma reação diferente. É pessoas diferentes que vê. Então assim, não vai ficar igual. Por isso, já vou pedir a sua ajudinha aí, ó. Deixando um like aqui nesse vídeo. Sério, amaceta o dedão aí no like. Arrebenta o like desse vídeo pra gente continuar fazendo vídeos igual esse aqui no canal. Vídeos novinhos em folha. É, deixa o like. E rapaziada, vamos fazer o seguinte? Ó, vamos que vamos. Ó, o bichão tá verde. Até a chave dele, né, mano? Ó, a chave ficou legal nessa cor, hein, velho? Ó, que louco, mano. Ó, nossa. Dá um take aqui, ó, pra um clipzinho. Olha só, hein? Ó a chave do bichão. Vamos dar uma partida ali? Esquentar esse motor aqui pra gente sair, né? Pra dar aquela causada, o motor tem que tá quente, galera. O motor não pode tá frio, porque senão funde a nave, né, rapaziada? E fundir o motor desse carro aqui, eu acho que, tipo, que não seria uma boa ideia. Ó, ligou o monstro. Vou mostrar pra vocês porque que não seria uma boa ideia. Vamos abrir aqui, ó. Deixa eu mostrar rapidinho. Eu quase não mostro esse tipo de coisa aqui no carro, né? Acho que a única vez que eu mostrei o motor foi quando eu apresentei o carro pra vocês, talvez. Esse aqui, ó. Ah, que belezinha, hein? Olha isso aqui, rapaziada. Que belezinha. Olha, cheio de capa aqui. Não dá nem pra ver o tamanho dessa criança, né? Mas, motorzão da Porsche, ó. Motorzão 2.9 V6, rapaziada. Cabe demais, ó. Vamos fechar isso aqui. Campuzão de alumínio levinho, mano. Levinho. E, bora causar com ela. Cês vão ver, mano. O jeito que o negócio tá parando tudo, rapaziada. Tá parando tudo. Vamos indo, então. E vem comigo, rapaziada. Bora lá pra mais um rolezinho aqui no canal, hein? Ó, rapaziada. Vou mostrar pra vocês como que tá causando, velho. Cês vão ver, mano. O negócio é o seguinte. Gente, agora é finalzinho do dia. São 5h36 da tarde, tá? E, galera, quando o carro tava na cor original, preta, né? Chamava atenção. Você via que o pessoal ficava olhando bastante e tals por conta do ronco, né? Por conta do ronco e também por ser uma Porsche, né, mano? É um carro que, mesmo preto, ele é muito bonito, né? Ele, tipo, chama muita atenção. Mesmo na cor preta, que é uma cor, digamos que, apagada, né? Né? Uma cor que, tipo, assim... Que, mano... Que não chama tanta atenção, mano. Caraca, mano. Passou o casal ali. A mina do cara ficou olhando, mano. Mas, tipo, eu entendo que o carro é bonito, né, rapaziada? Então, tipo, mano... Tá causando demais, rapaz. Cê é louco, né? Cê tá doido, meu filho. Cê tá doido, mano. Cê tá doido, mano. Cê tá doido, mano. Cê tá acontecendo aqui, velho. Nesse negócio aqui. O carro tá ali. Um tá atravessado no meio da rua. O outro não sabe se sai pela calçada. Eu sei que, ó... Esse horário tá próximo ao horário aí que todo mundo começa a sair do trabalho. Rapaziadinha que estuda tá acabando a aula. Se eu não me engano, a aula acaba por volta das 5h40, né? O que indica que é daqui uns 2 minutos. Será que eu vou conseguir encontrar a rapaziada saindo da aula pra pegar a reação aí do pessoal da escola? Sei não, mano. Não tô vendo nenhuma pessoa uniformizada passando por aqui. Então eu acredito que ainda não liberaram a galerinha dos colégios, hein? Quem sabe até no final desse vídeo aqui a gente não consiga passar por aqui de novo. Porque aqui tem um colégio grande. É o Cusimas. É o Cusimas, né? E, mano, tem muitos alunos aqui. Centenas de alunos, né? Então, tipo, ó... Tá fechado ali as catracas ainda. Eu acho que na hora que eu ia abrir, mano... Pra estourar aqui, mano. Já fiz um vídeo uma vez passando aqui. E... Essa galera dos colégios gosta demais, né, rapaziada? Desses vídeos aqui no canal. Então... Vamos ver se dá pra me passar por ali. Eu sei que, ó... A princípio... Tamo aqui atravessando o centrão de Londrina. Mas, mano... O Hippie viu o carro verde ali. Se familiarizou. Gostou. E, mano... Quero muito ver a reação aqui do pessoal. Logo quando a gente começou esse vídeo aqui... Já... Logo o casal, né, mano? A menina... Olhou assim de um jeito, mano... Que eu não sei, tá ligado? É uma coisa louca, rapaziada. Tipo, mano... Chama muito a atenção. Vocês tinham que ver na praia, rapaziada. Eu devia ter levado essas GoPro, mano... Pra praia. Quando eu peguei ele, né... Que foi feito envelopamento... Lá em Balneário Camboriú. Mano... Lá causou demais, galera. Causou demais. Sério, mano... Tipo... Galera olha muito... As meninas mexem... Sabe? Balneário é o lugar perfeito também... Pra gente fazer os experimentos sociais... Que a gente faz aqui no canal, hein? Vou te falar, mano... Bagulho parou tudo, rapaziada. Parou tudo, mano. O Porscheiro nessa cor aqui... Ficou literalmente de milhões. Ficou de milhões mesmo o carro nessa cor. Tá de outro planeta, mano. Outro planeta mesmo. O GoPro tá lá atrás... E eu fico com receio, rapaziada... De passar... O Noia, mano... De roubar a GoPro, velho. Não sei se na cidade de vocês... Vocês têm esse medo, né? Eu particularmente... Tenho esse medo, mas de leve, né? Vai brotar a rapaziada aí de São Paulo... Falando que se fosse São Paulo... Levaria. E eu acredito... Que realmente levaria, mano. E São Paulo tá tendo vários arrastão, né? Então... Se lá os caras tão quebrando vidro de carro... Pra pegar o celular... Que tá aqui dentro, mano... No console... Imagina a GoPro que tá colada ali atrás... Não tem nenhuma cerca elétrica... Em volta da GoPro, né? Imagina... Ali, mano... Né? Tipo... Eu não faço ideia, mano... O que eu faria aqui se alguém pega aquele negócio... E que ela tá ali, ó... E nós vai olhando aqui, né? Só vai acompanhando, sabe? Tipo... Ai, meu Deus do céu... Será que ninguém vai puxar ela, velho? Mas eu acho que isso não acontece, tá? Eu acho que isso aqui não acontece, não. Então... Chegando aqui perto do Terminal Central... Ali é uma região ali, ó... Aqui, ó... Bomba, né? Bastante gente passando por ali... A gente vai passar por ali, rapaziada... Vai passar por ali... Logo, logo vai ter exposição... Que é uma festa que tem aqui na minha cidade... Chama Expo Londrina... E eu acho que lá a gente vai conseguir fazer uns vídeos... Indo de carro... Indo daquela causada... Indo de XJ também, né? Eles tem que ir acompanhando aí... Deixando o likezão nos vídeos... Deixar o sininho de notificação ativado, tá? Porque o YouTube não tá entregando os vídeos aí... E eu vejo que não é só do meu canal... De vários, né? Então deixa o sininho ativado... Confere também... Sempre entra no canal aí... Meio dia... Que sai vídeo todo dia... Meio dia, tá? Então tipo... Ah, não recebeu notificação? Entra no canal... Que provavelmente... O vídeo vai estar lá... O vídeo sai meio dia aqui... Beleza? Mano... Aqui eu acho que já foi mais lotado, hein rapaziada? De qualquer forma, mano... É o nosso experimento aqui, né? Vim pro centro... Com a panameira nessa cor... Verdona... Pra pegar aí... A reação da galera em volta, né mano? Ainda tô com aquele probleminha no vidro aqui... Então se eu abaixar o vidro... Do motorista... Ou do passageiro... Eu não vou conseguir arguer... Ele estragou... E... Comprei outro já... Ficou aproximadamente 4 mil reais... Um botão... Preço, né rapaziada? Preço, mano... Jesus... Você é louco, mano... Muito caro, mano... Agora eu tenho que trocar de faixa aqui... Mas o carrinho ali tem que me liberar, mano... O carro tá me empurrando ali, velho... Vamos pro lado do Fuca aqui, ó... Fuqueira... Como é isso aí? Tua chave, hein mano... Ó, até o peso dele... 12 quilos? 12 quilos aonde? Peso bruto... 239 quilos... Duvido também... Deve pesar mais que isso... Então o peso do que será, rapaziada? 240 quilos pesa um Fusca? Nunca... Deve pesar uns 500 quilos fácil, né? O negócio é... Uma lata grossa, mano... Não sei... Não vai marcar ou isso aí... Acho que isso aí é pra confundir a nossa cabeça, rapaziada... Só pra confundir a nossa cabeça, mano... Tio, não tem quem não olha, rapaziada... Galera, olha assim... Pode ser até mais... De idade... Você vê que a pessoa aqui... Às vezes nem curte carro esportivo... Motta assim... Mas fica olhando, mano... Vai passar ali, ó... No meio do Bololô, hein... Centrão de Londrina... Já andei muito pra cá, rapaziada... No meu... No meu primeiro trampo... Assim, oficial, né... Foi... Entregando uma armitex... E era aqui no centro, mano... Rodava tudo aqui no centro aqui... Então, tipo... É uma nostalgia até passar por aqui, né... Que a gente já passou por essa região aqui em várias etapas da vida, mano... Quando... No meu primeiro trabalho... Quando eu comecei a fazer um cursinho pré-vestibular... Eu andava muito aqui pelo centro... Almoçava por aqui... É... Tirava o lazer por aqui... Dando rolê aqui com... Com os amigos das antigas, né... Então, tipo, é bem nostálgico assim, mano... Atravessar aqui o centrão... Vamos falar, hein, mano... Geral, mano... Olhando, velho... Geral, olhando... Pessoal de dentro dos outros carros também... É... Fim... O carro ficou um nojo, mano... Nossa, porra, velho... Ficou um nojo, rapaziada... Onde eu passar... Eu não vou ter minha privacidade aqui com esse carro... Não, com esse carro aqui... Não tem como não saber que é eu, mano... Eu vi uma foto de uma BMW... Com a mesma cor, mano... Aqui em Londrina também... Mesma cor... Porque era uma BMW, né... Achei bem bonita também, mano... Bem legal, mano... Mesma cor, eu acho, mano... Mesmo material, né... Porque aqui não é pintado, tá, rapaziada... É envelopado... E vamos agradecer o pessoal da Streetcar... Que fez o envelopamento nela... E ficou... De outro mundo, mano... Hum... Cê é louco, mano... Cê é louco... O negócio para tudo, rapaziada... Tô até vendo isso aqui passando... Lá na Expo Londrina, hein, mano... A Expo Londrina é uma festa que tem aqui... Na minha cidade, aqui em Londrina, Paraná... Que tem vários shows, assim... Várias coisas em exposição, sabe... Mano, vai a cidade inteira para o negócio... E vai a galera das cidades vizinhas aí também, né... Porque às vezes que eu fui... Encontrei muita gente aí das cidades vizinhas aí... Tipo... Pucarã, Nipiporã, Campé... Cornélio Procópio... Curitiba... Até Curitiba, mano... Curitiba é uma cidade vizinha... Mas... É na região, mano... O negócio é fumega... Quem aí é antigo do canal... Vai lembrar de um vídeo... Que eu gravei uma vez... Onde eu estava passando por lá... E eu tomei um enquadro, mano... Onde o vídeo... Deu pau... A GoPro... Deu pau... Foi uma das primeiras experiências que eu tive... Em tomar cuidado para a câmera não deixar na mão... Porque aquele dia a câmera me deixou, mano... Tomei um enquadro lá... Por causa de um corte de giro com a XJ... Meu irmão... Levei um esculacho... Um esculacho... E eu achei que a câmera... Pá, estava gravando... A câmera parou de gravar... E ainda... Não voltou a gravar, mano... Perdi tudo... Perdi tudo o vídeo... Ainda bem que deu tempo de fazer muitos outros aqui no canal, né... Se não... Vamos atravessar aqui o centrão... Acho que agora... É a hora, hein, rapaziada... De passar ali, ó... Na porta da escola capó-arixeira... Vamos ver se a gente consegue... Pegar... A reação do pessoal ali saindo, né... São... 5h47, mano... Teoricamente... É pra tá saindo... Ou eu tô errado no horário... Se eu tiver, me corrijam, por favor, mano... Pra mim saber o horário... Porque... Eu acho que é 15h pra 6h que sai, né... Pelo menos... Eu acho... Então... Vamos ver... Mas fica geral olhando, rapaziada... Fica geral, 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 mano... Você é louco, tio... Isso aqui... Mano... Passando no fluxo... Vai ser animal, velho... Vai ser outro patamar, rapaziada... Isso aqui não dá pra passar num lugar... Tipo o antigo fluxo das universitárias, né, mano... Se não, velho... Se não, o pessoal já... Já risca o carro... Sempre aparece ali... Alguém, né, mano... Com inveja também... O cara pediu pra dar uma acelerada ali, né... Já tolchou o pé... Brother 5... Brother da Toro... Ocupando 20 faixas pra andar... Mano... Mano, você é louco... Tá de mal, velho... Olha o ronco... Olha o ronco... Vai estar a rapaziadinha aí, mano... Ó... E quem estuda aí, ó... Já deixa o like no vídeo aí também, tá ligado? Que... Bastante gente aí... Acompanha... Os vídeos aqui do canal... Acompanha... Os youtubers... Então, ó... Arrebenta o dedo no like aí, viu? Rapaziadinha aí, ó... Do Hugo Simas, ó... Carimba o dedão no like, hein? Carimba o dedão no like, rapaziada... Mano, só nessa... Nessa ida aqui no centro... Já causou desse jeito... Isso que, mano... Que... Tá fraco pelo jeito, mano... Eu achei que ia estar mais lotado de gente e tal... Tá ligado? Mas eu achei, né, mano... Olha lá... Tá muito louco, hein, mano... Olha a cara dos piás... Os piás gostam, hein, mano... Mas quem que não gosta, né, rapaziada... De um carro esportivo, né? Pra ser sincero... Mandou um salve ali... Um salve... É... Nois... Hum... Cê é doido, hein... Opa... Pensou, mano... Parar ali na frente ali... Dar uns cortes de giro, rapaziada... Rapaziadinha ia gostar, hein... É doido, né... Por cheiro é causa... Não dá nem pra acelerar, rapaziada... Aqui nesses lugares assim, mano... É... Região de escola, hospital, né... Porque como é bastante gente... Tem que tomar cuidado... Tem que ficar atento, mano... Tem que ficar atento, mano... Vai girar olhando, mano... Vai girar olhando... É o Hot Wheels... O Hot Wheels tá passando, hein... Você é doido, tio... Comenta aí, rapaziada... Vocês gostam desses vídeos causando, mano... Deixa aí nos comentários pra mim... Que eu vou tá lendo... O comentário aí de todo mundo, tá... Mano, eu achei que ia ter mais gente, rapaziada... Achei que ia ter mais gente... Sério... Pelo menos eu achei, né, mano... Mas não é porque eu achei que ia ter, né... Eu sei que é assim, ó... Vou parando por aqui... Quero o like aí nesse vídeo, hein... Deixa o like... Ativa o sininho de notificação... O bendito do sininho... Pra chegar o vídeo pra vocês... Não tá entregando, rapaziada... Tem que ativar o sininho... Porque senão o vídeo não vai notificar, mano... Não vai notificar... Ativa o sininho de notificação aí... Beleza? Bom... Vou encerrando por aqui... Muito obrigado a todo mundo... E até a próxima... E é nóis... Valeu... E fui!